Olá, seja muito bem-vindo à equipe da Dukes Nutrition. Nos próximos minutos vamos falar de segurança no trabalho. Esse é um assunto que a Dukes Nutrition dá muita importância, ok? Nosso objetivo com esse vídeo é orientar, conscientizar e sensibilizar sobre a importância de termos um comportamento seguro. Já vamos começar! Aqui temos a meta de zero acidentes e sabemos que podemos atingir contando com a cooperação de todos, desde visitantes, terceirizados até nossos colaboradores. Você sabe o conceito da Lei sobre Acidente de Trabalho? É aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviços da empresa provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte, perda, redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. A Dukes Nutrition conta com diversas ações e programas de segurança do trabalho. Participe e ajude a manter a empresa um ambiente seguro para todos. Uma das ações adotadas aqui é o OPA, que significa 1. Observar, ou seja, olhar com atenção antes de realizar a tarefa. 2. Planejar, ou seja, organizar as tarefas antes da execução. E 3. Agir, realizar a tarefa apenas depois das etapas anteriores. Utilizando esses três passos simples, irá ajudar a tomar as medidas corretas de segurança durante seu trabalho. Outra ação da equipe de segurança de trabalho da Dukes é o programa Eu Vejo, Eu Reporto, Eu Protejo. Esse programa sinaliza ao nosso time situações de acidentes, incidentes, atos inseguros e desvios de normas. Sempre comunique à equipe caso encontre uma das seguintes situações. 1. Acidente, evento não planejado que resulta em danos ou lesões e causa perda de tempo ou afastamento do trabalho. 2. Ato inseguro, comportamento inadequado que pode levar uma pessoa a sofrer um acidente. 3. Incidente, evento não planejado que resulta em danos, mas não causa perda de tempo ou afastamento do trabalho. 4. Desvio perante as normas, situação onde não são seguidas as normas e procedimentos para evitar acidentes e incidentes. Sempre que encontrar uma dessas quatro situações, acesse o QR Code espalhado pela Dukes e envie o formulário. A Dukes tem como meta eliminar tantos os acidentes de trabalho como os incidentes. Para isso, sempre siga as orientações com relação às normas, sinalizações e cuidados. Os profissionais dos setores administrativos também devem seguir essas orientações. Trabalhe com ergonomia e em uma posição adequada. Ergonomia também inclui cuidado ao manusear caixas e outras cargas. Para levantar pesos, mantenha o tronco reto e os pés juntos ao solo. Participe das ações de bem-estar e qualidade de vida da Dukes. Elas têm por objetivo promover um ambiente de trabalho mais saudável e seguro. Ande, não corra e use sempre a calçada e faixa de pedestre. Respeite os limites de velocidade. Siga as instruções de trânsito. Use o cinto de segurança. É proibido brincadeiras e jogos no ambiente de trabalho, pois podem causar distração e, portanto, acidentes. Sempre use o corrimão ao subir ou descer escadas. Não use o celular nas escadas. Os veículos de carga devem ser calçados sempre que estacionarem nas docas. Nas docas, use sempre a escada. Sinalize os locais com risco de acidente. Nunca entre em locais isolados e sinalizados quanto ao risco de acidente. Fume somente em locais permitidos. Respeite os procedimentos de transporte e manuseio de materiais. Respeite as placas e sinalizações do CD. Cuidado com o piso molhado e escorregadio, principalmente em dia de chuva. Use seu crachá para entrar na Dux. Colaboradores do setor administrativo devem permanecer com o crachá. Colaboradores de áreas produtivas devem tirar o crachá do pescoço por questões de segurança. É proibido fotos ou imagens sem autorização. É proibido o uso do celular no interior do armazém sem autorização. É proibido pisar nos paletes ou se assentar em produtos. Faça suas refeições apenas dentro do refeitório ou dentro da área do café. Nas áreas operacionais, retire brincos, anéis, correntes ou qualquer outro tipo de adorno. Lembre-se, adornos podem causar acidentes graves. Mantenha livre o acesso aos equipamentos de emergência. Participe dos treinamentos e simulados realizados regularmente para saber como proceder em segurança. As regras fixadas em pontos estratégicos da Dux devem ser respeitadas e valem para todos. Deixar de cumprir é considerado falta grave. Colaboradores que realizam serviços externos, como visitas a clientes, devem sempre estar atentos ao ambiente e aos novos riscos que estão expostos. Sempre siga as regras de segurança do ambiente em que se encontra. Ao conduzir veículos é fundamental Estar descansado e sem sono Preste total atenção na condução do veículo. Não use nenhum dispositivo eletrônico. Respeite a legislação de trânsito e os limites de velocidade. Dirija de forma defensiva. Visitantes e prestadores de serviço estão sob responsabilidade de todos. Eles devem ser instruídos a seguir todos os procedimentos e normas da Dux Nutrition. Prestadores de serviço devem passar pela integração de segurança antes de iniciar suas atividades. Sempre acompanhe esses profissionais pela operação caso ainda não tenham passado pela integração. A Dux Nutrition irá fornecer todos os EPIs necessários para desempenhar sua atividade em total segurança, conforme prevê a legislação. Ao retirar seu EPI, você irá assinar um termo de responsabilidade quanto ao seu uso. Mas é fundamental que o colaborador conheça suas responsabilidades no uso dos EPIs. Use o EPI de modo adequado e em todos os locais exigidos. Mantenha o EPI em bom estado de limpeza e conservação. Os uniformes da produção, laboratório e P&D e áreas produtivas são rotativos, ou seja, todo dia será usado um uniforme novo e lavado por empresa terceirizada. Solicite ao setor de segurança do trabalho a troca do EPI sempre que necessário. Em caso de acidentes, avise imediatamente seu gestor. Toda comunicação de acidentes é obrigação do colaborador. Caso necessário, dirija-se para atendimento médico. Os atestados médicos deverão ser entregues em 24 horas corridas. Caso o acidentado seja encaminhado ao hospital, após receber o tratamento ou diagnóstico, também é necessário passar por uma avaliação do médico do trabalho responsável pela DUCS. E antes de retornar ao trabalho, também é necessária a avaliação do médico de trabalho da DUCS. Na DUCS, todo acidente comunicado passa por um processo de investigação. A DUCS Nutrition é um ambiente seguro de trabalho, com uma brigada de emergência efetiva capaz de evitar graves consequências em ocorrências. Mesmo assim, todos os colaboradores devem estar preparados caso aconteça alguma emergência. Em caso de fogo, explosão, acidentes e mal súbito, devem ser comunicados imediatamente ao gestor, brigadistas ou pelo sistema de alarme de emergência. Em caso de abandono do local de trabalho, mantenha a calma e siga as instruções. Quando retornar ao trabalho, também faça com calma e cuidado. Muito obrigada pela sua atenção! Seguindo as informações nesse vídeo, você irá cooperar para a segurança de todos aqui na DUCS. Seja bem-vindo à equipe da DUCS Nutrition!